Quem tem mais de 60 anos pode se programar para viajar pelo Brasil pagando bem menos. O governo federal está lançando a segunda fase do programa Viaja Mais Melhor Idade. O programa oferece uma linha de crédito especial para quem quiser viajar pelo Brasil. Tem crédito especial e descontos que podem chegar a 40%. Eles querem atenção, cuidado, paciência e opa, festa? Eles gostam de ter um tratamento diferenciado, de ter uma festa, de ter um jantar dançante. Esse é um público festeiro, ele pede sempre pacotes diferenciados, onde eles possam aproveitar da noite, vamos dizer assim, para se divertir. O pique deles é muito grande. Essa é a lista de preferências do turista que passou dos 60 anos, segundo a Associação Brasileira das Agências de Viagens. E esse é um público que está viajando mais. Hoje, a melhor idade, as pessoas vivem muito mais e com um nível de vida muito bom. Então, temos clientes que com 80 anos de idade estão viajando tranquilamente e viajam quase todo ano. Hoje, eles representam cerca de 15% do público das agências de viagem e 12% da população brasileira, que são 23 milhões de habitantes aproximadamente. Então, não tem como não oferecer algo diferenciado para eles. No Brasil, os destinos preferidos são Natal e Fortaleza. Lá fora, Estados Unidos e Portugal. Eles são aposentados, têm renda estabelecida, família criada, muita curiosidade e uma vontade enorme de não ficar parados. Essas são as características principais desse público com mais de 60 anos, que está aproveitando agora para conhecer o mundo. Bom para eles e para o setor de turismo. As viagens podem ser pagas em até 48 meses. O crédito é facilitado e os juros são menores. E quem for na baixa temporada pode encontrar descontos maiores ainda. Quem não tem companhia para viajar pode ir tranquilo. A maioria viaja sozinha. A pessoa de mais idade, ela viaja em grupo, mas é só 20% que viaja em grupo. 80% fazem viagens individuais com pessoas mais jovens ou viajam sozinhas, inclusive. Na página do Jornal Hoje na Internet tem outras informações sobre o programa Viaja Mais.